Oi, tudo bem? Da onde que é esse oi? A gente está agora na França. A gente está em Vernon, que é pertinho de Giverny, uma cidade... Giverny é mais famoso na região, né? É na região de Normandia. A gente está na Normandia. É uma região muito grande aqui no norte da França, muito famosa por conta da história também, né? Teve um papel muito importante na Segunda Guerra Mundial, enfim. Aqui em Vernon é uma cidade pequena e a gente está na casa de amigos, grandes amigos aqui. E a gente está indo agora. Tirou alguns dias para descansar. Finalmente ele me trouxe para a França, gente. A gente vai conhecer aqui a região nesses próximos dias e depois a gente vai conhecer Paris, né? Passear um pouco em Paris. Vai ficar por último aqui na França. A gente está caminhando aqui e já tem essas árvores lindas. Depois a gente vai mostrar como é lá. Oi! Agora a gente está aqui no Jardim de Monet. A gente está aqui em Vernon. Está aqui conhecendo porque é muito pertinho. Na verdade o Jardim de Monet fica na cidade de Giverny, que é ao lado de Vernon. É um lugar muito famoso, muito visitado. Para quem visita Paris, por exemplo, geralmente pega um pacote que vem até aqui conhecer esses jardins lindíssimos aqui do lado de dentro e do lado de fora também tem muitas flores lindas. Então se você não conhece Monet, ele é o mestre do impressionismo. São pinturas sensacionais. São pinturas lindíssimas. São muito famosas no mundo todo. Eu aprendi sobre o Monet ainda na infância. E é muito bom poder estar aqui agora como adulto, visitar um lugar desse que antes era como se fosse uma ilusão, algo inalcançável. Então estou muito feliz de estar aqui. E é muito lindo. A gente vai mostrar tudinho para vocês. São tantas flores, cheiros aqui diferentes, que eu nem sei nem ao certo o que mostrar para vocês. Tem que vir com paciência, né gente? Tem muitos guias, muitos grupos, né? Pessoal com fone ouvindo as explicações. Então tem que ir apertadinho o local para passar. Vai me dizer que isso daqui não é um cenário de um filme, gente. Isso daqui eu vou usar. É muito lindo. Ele está olhando ela. E esse lugar é onde Monet fez uma de suas pinturas magnchilds. mais famosas. A gente vai passear pela ponte, que tá aqui, tá cheio de gente, a gente vai arrumar um espacinho para tirar uma foto. Olha que lugar incrível! Aqui já estamos na casa do Monet e é possível ver esse quadro, que de longe você tem formas, né? Mas de perto você vê que são apenas pinceladas que formam pessoas. Além de vários quadros, aqui a gente também pode ver como era a sala dele. Aqui a gente pode observar o quarto do Monet, lindo, né? Tem essa escrivaninha, janelas gigantescas, bem iluminado, também com jardins incríveis fora, né? E aqui é a cama dele. E essa é a vista de uma das janelas que ele tem para o jardim. Então imagina, né? Que incrível tudo isso! Olha que graça essa cozinha toda amarela, gente! Que estilo! Aqui é onde a culinária francesa reinava, né? Nesse estilo aqui, gente! Olha só as panelas todas! Aqui o fogão, linda demais! Essa é a famosa casa do Monet de fora, né? Linda! Dá para ver que tem várias janelas! E ele tem visão de todo o jardim dele! Aduma! Música 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 Música